Quando eu estava procurando um apartamento para mim, eu queria algo que pudesse me favorecer. E como escola, farmácia, porque eu tenho duas crianças, então tem que ser muito prático. Então a MRV proporcionou isso para mim. Quando eu fui na MRV procurar o meu apartamento, eles conseguiram entender do que eu estava procurando e me apresentaram um apartamento maravilhoso, o apartamento dos meus sonhos. E daqui mais ou menos um mês eu vou pegar a chave do meu apartamento e vou poder viver tudo o que eu sonhei com os meus filhos. Mais do que empreendimentos, a MRV busca qualidade de vida, segurança e o conforto que você e sua família buscam. Viva perto de tudo com quem você mais ama. E aí E aí